Muito bem, estamos no ar, vou entrevistar o vereador Ricardo que está marcando presença conosco em nossos estúdios daqui a pouquinho, mas vamos conferir um recado rapidinho da farmácia Santa Lúcia. Tradição e qualidade você encontra aqui na farmácia e laboratório Santa Lúcia, oferecendo para você ótimos preços de medicamentos e também um bom atendimento. E atenção, aqui você pode realizar inalação, aferição de pressão, e para você que faz uso da farmácia popular, tem até 50% de desconto nos exames de glicemia e colesterol. E aqui no laboratório você realiza o exame toxicológico e também o teste para a Covid-19, com resultado em 40 minutos. E mais uma novidade do laboratório, que agora conta com o convênio com a Associação dos Mototaxistas e também com a Speed Car, laboratório e farmácia Santa Lúcia, Avenida Guaporé, no setor 5, ao lado da praça. Bom, vamos conferir um recado rapidinho, vamos conferir um recado rapidinho. Está no ponto? LCTurismo. Qual o seu destino? Goiânia ou São Paulo? Que tal aproveitar todas as ofertas do Brás, da Feirinha da Madrugada, do Bom Retiro, da 25 de Março e Santa Efigênia? Isso mesmo! Faça suas compras nos melhores centros de compras em São Paulo. Se for Goiânia, o endereço certo é a 44. Moda, preço baixo, acessórios, maquiagens e muito mais. Conheça também a nossa modalidade de envios. LC transportadora, suas encomendas de forma rápida e segura. Viaje com tranquilidade e segurança em nossos veículos. Ônibus com ar-condicionado, poltronas reclináveis, banheiro, serviço de copa. Faça sua reserva através do nosso atendimento. Pensou em excursão? Vai de LC Turismo. Bom, marca a presença conosco, o vereador Ricardo. Vamos trazer informações sobre uma... Nós temos a Comissão da Saúde na Câmara de Vereadores. A Secretária de Saúde foi convocada, foi chamada na realidade para conversar. Onde os vereadores passaram alguns problemas para a secretária. Ouviram também a secretária. O vereador Ricardo esteve em Porto Velho também com o secretário de Saúde do Estado de Rondônia. É um momento delicado de pandemia e também traz notícias referente à questão de emenda para a área da saúde. Ricardo, obrigado por aceitar o convite. Se colocar à disposição do Canal 35, é uma honra. Bom dia. Bom dia, Ricardo. A honra é toda minha. É sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente para trazer à população esclarecimentos de grande importância. Bom, ontem eu acompanhei a presença da secretária com vocês que fazem parte da Comissão da Saúde e observei que você, ao chamar, ao convocar a secretária, eu acho que ela foi convocada por vocês para marcar a presença lá, você já tinha uma pauta de reivindicações com a secretária e eu anotei alguns pontos aqui. Você falou sobre a questão da casa de parto, uma outra preocupação de vocês, vereadores, é a questão da UPA, que tem a questão dos pacientes com Covid, pessoas com Covid que acabam procurando primeiro a UPA. Vocês citaram a questão também do prédio do CEJA, pelo jeito o governador estaria solicitando novamente o prédio, informação que foi repassada. Uma outra reivindicação sua é a questão da mamografia, a sua preocupação com as mulheres. Observei que você também fez uma cobrança para a secretária referente a essa situação e cobrava a instalação desse equipamento no novo prédio do Hospital Regional. Vamos começar por etapa. A casa de parto tem sido um problema sério. Nós acompanhamos aí o ano passado, terrível a situação e a gente ficava nesse jogo de disse e me disse, não sabia o que estava acontecendo. E pelo que observei, a secretária já tomou algumas atitudes na casa de parto? Primeiro, eu quero agradecer a secretária Milena por ter comparecido à reunião de comissão. Foi um convite feito pelo vereador Chico Pinheiro, que é o presidente da comissão. Foi um convite para esclarecimento de algumas dúvidas, porque somente o gestor maior da pasta que pode nos fornecer com segurança o que é fato e o que não é. Sobre a casa de parto, vale se alientar que o problema não está na casa de parto. Lá existem muitos profissionais bons, muitos servidores que têm sentimento humanizado, mas infelizmente um ou outro profissional acaba manchando aquela instituição. Então, a referência, quando falamos de casa de parto, porque é o local onde aconteceu o fato. Mas a verdade é que alguns profissionais são difíceis de trabalhar, são irresponsáveis, e como você disse agora, a secretária tomou decisões, afastou esse profissional, abriu sindicâncias e processos administrativos, e nos garantiu que esse mesmo profissional não retorna os atendimentos dele lá na casa de parto. O que chamou a atenção, fala da secretária que eu acompanhei na reunião com vocês, de que já havia uma, vou usar essa expressão, uma camassada de papel de sindicância contra esse profissional. Infelizmente, o processo burocrático do serviço público, ele é demorado. E realmente existia, existe algumas sindicâncias em aberto sobre esse profissional, e agora a gestora, ela está agindo com mais firmeza. Faltou o pulso firme, e ela teve pulso firme. E eu vou parabenizá-la pela coragem, porque peitar um sistema afastando o profissional, ela mostrou para que veio. Interessante, uma questão que você citou interessante, Ricardo, que acaba manchando toda uma estrutura, e profissionais excelentes. Perfeito. A casa de parto, ela tem profissionais excelentes, enfermeiros, técnicos, zeladores. Então, a gente não pode generalizar, quando fala casa de parto, pensar que lá não está funcionando. Pontual, alguns profissionais, no caso aqui foi um médico obstetra, que ele já vinha com problemas recorrentes, e ela veio para dar um basta nisso. Bom, um dos problemas que você apontou ali é a questão da mamografia. A informação que nós temos, o aparelho está quebrado desde novembro, e você fez uma cobrança para a secretária referente ao aparelho quebrado, e também sobre a instalação do novo aparelho no prédio do hospital regional, porque tem o local adequado. E, segundo informações do que eu ouvi ali, ela afirmou que recebeu, a Carla Redano e ela, como secretária, receberam um aparelho de mamografia antigo quebrado, já estava há mais de dois meses quebrado, e ela informa também que o prédio do hospital regional todo já foi pago, e a empreiteira, ou seja, o responsável pela obra, não entregou a sala ainda para se instalar a mamografia, é isso? É, vamos por partes, né? O aparelho, ele é um aparelho antigo, o que está quebrado, é um aparelho analógico, se eu não me engano, de mais de 20 anos de uso, e ele já tinha quebras recorrentes. Como foi um final de mandato, um final de ano, onde os contratos de manutenção não foram renovados, esperando uma nova gestão, a transição, já tínhamos recebido um novo aparelho digital, estamos para instalar, então foi feita uma espera de, ao invés de consertar... Instalar o novo já. Instalar o novo. Mas acontece que a entrega do prédio novo, aonde vai ser instalado, está com uma certa demora para ser liberado. Então, o que eu cobrei da secretária ontem? Falei, olha, a previsão de entrega do prédio está, a cada dia, se protelando, então vamos consertar o antigo, vamos devolver o serviço à população, porque daqui a pouco vai ficar seis meses sem mamografia, e vai ficar pior do que está. Se a previsão real de entrega do mamógrafo digital fosse uma certeza, mas está tudo em previsão, então, ela nos garantiu que já está fazendo uma cotação de contratação de manutenção, e aí envolve equipamentos novos e também já em uso. Eu fiquei muito feliz com essa atitude dela, e eu vou estar atento para que saia o mais rápido possível esse contrato. Bom, o prédio do hospital regional está todo pago, quer dizer, ela até afirmou que não teria o porquê, já não tem entregado isso. Segundo informações da própria secretária lá na comissão, as medições, que são os pagamentos, correto, correto. Está em dia. Está em dia. Os aditivos todos que eram para ter sido feitos foram feitos, então, agora é uma questão da entrega do prédio pela empreiteira. E eu chamei os vereadores, não só da comissão de saúde, mas os outros colegas, para nós apurarmos melhor o que está acontecendo nesse atraso. Porque temos o mamógrafo para entregar, temos o mamógrafo, o tomógrafo, e também precisamos liberar o centro cirúrgico. Porque hoje nós estamos usando o centro cirúrgico do hospital Carlos Chagas, mas nós precisamos retornar o centro cirúrgico e o laboratório para o prédio do novo, da nova reforma do novo prédio do HMA. Bom, uma questão interessante foi a... Pelo que eu senti nela, não sei o que eu senti. Ela não está perdida, não. Ela tem pulso, está por dentro da situação. O que você sentiu nesses dois meses e da fala dela, Antio? Olha, nos bastidores que nós andamos, nós ouvimos essa frase aí, a secretária está perdida. Mas eu acredito que ela estava em observação e agora ela está colocando todo o seu conhecimento para fora. Como você disse, ela falou com propriedade, ela não falou nada lá que ela não sabia, ela tinha certeza do que estava falando e eu acredito que ela vai fazer um bom trabalho. É só ter um pouco mais de tempo. Nós temos um problema sério, né? As pessoas com Covid estão indo para a UPA. Mas isso não é culpa também, as pessoas estão desesperadas. Nós sabemos que hoje nós estamos numa pandemia, a demanda aumentou realmente. isso foi tratado também ali, né? Foi, foi. Eu fiz um questionamento quanto ao atendimento de pacientes Covid na UPA. E ela me relatou, infelizmente, um triste relato de que não tem mais para onde ir. Todas as instituições de saúde do sistema SUS de ariquemis estão lotadas. O CAR está lotado, o prédio onde funciona o CEU está lotado, o HMA lotado e acabam indo para a UPA. A UPA é porta aberta, ela é pronto atendimento. Então, não se pode negar o atendimento. O que eles estão fazendo lá? Eu achei muito interessante a atitude. Eles estão buscando colocar em isolamento. mas ela já me adiantou que se chegar e o isolamento também estiver lotado, uma hora ou outra vai acontecer de um paciente não Covid estar ao lado de um Covid. Mas a equipe deles estão preparados para poder atender de uma forma distinta. Que seria importante esse isolamento. E ela está lutando para se criar mais isolamentos e mais equipes. inclusive tem rumores aí do Executivo que vai vir um projeto para a Câmara para nós reajustarmos os valores dos plantões extras para poder atrair profissionais intensivistas que trabalham em UTI para poder atrair esses profissionais para o município de Arquemis. Bom, você esteve em Porto Velho com o secretário de Saúde do estado de Rondônia. Alguma a pauta com certeza da saúde de Arquemis e principalmente o Covid. É isso? Foi. Vale salientar que eu estive com alguns vereadores perdoem se eu esquecer todos aqui mas foi o vereador Lano Matias o Loro da Sucã Natan Lima Tiago Viola e o presidente Renato Padeiro. Por intermédio do vereador Tiago Viola a deputada Cássia nos conseguiu 20 minutos com o secretário Fernando Máximo porque ele está muito atarefado ele está assim não sem agenda você vê no semblante dele que ele está cansado ele está exausto mas ele nos deu 20 minutos para nos ouvir e o tema foi a vacina né o porquê que o estado de Rondônia né nós imaginávamos que o município de Arquemis estava recebendo doses menores número de doses menores mas na verdade é o estado de Rondônia que está recebendo poucas doses e aí por intermédio da própria deputada Cássia e dos vereadores chegamos à conclusão que temos que cada um buscar a sua bancada estadual e federal e cobrar do governador e o governador através do Ministério da Saúde que venha mais doses para o estado de Rondônia então essa foi uma das pautas e em seguida conversamos muito sobre o Covid e a triste notícia que Porto Velho naquele momento estava com uma fila de espera naquele dia de 60 pacientes e que os estados que estavam recebendo esses pacientes já sinalizaram que não poderiam mais receber porque eles também estavam com a capacidade toda ocupada complicada a situação viu vereador a informação que eu recebi você conseguiu o recurso com o Alex o deputado Alex é isso? nessa ida eu aproveitei o Alex não estava no gabinete porque ele estava se recuperando do próprio Covid mas através de uma de uma videoconferência ele me destinou 100 mil reais e que eu já vou usar para a Secretaria de Saúde de Eriquemes eles fizeram um pedido para mim e eu destinei para a saúde de Eriquemes usar da melhor maneira isso vai ficar a critério da Secretaria então vai ficar a critério da Secretaria o que achar melhor exato eu ainda vou sentar com a Secretaria Milena ela tem algumas demandas a princípio seria 60 mil aí no final eu chorei um pouquinho com o deputado ele me deu 100 mil e eu fiquei mais feliz ainda vale serenitar Ricardo que na conversa com o Secretário de Estado Fernando Máximo foi questionado sobre as estratégias de conter aglomeração se realmente havia eficácia e ele nos relatou que chega até 40% de eficácia em internações o que isso significa que menos internações menos internações graves ficam vagos mais leitos então a população tem que entender que tem que fazer a parte dela não se aglomerar usar as máscaras sair de casa quando for realmente necessário é interessante que quando eu voltei de Porto Velho naquele dia eu passei ao mercado aqui antes de chegar em casa eu passei ao mercado e eu notei eu comecei a notar que tem eu estava sozinho mas tem muita gente que vai ao mercado com 3, 4 pessoas desnecessárias vai somente ao mercado vai somente aos lugares que tem que ir a pessoa que realmente precisa resolver a situação não leve mais que 2, 3 pessoas porque isso gera aglomeração agora é a consciência de cada um a gente observa que está faltando realmente algumas pessoas a consciência a se importar com vida ontem a polícia militar ontem a polícia militar acabou com uma festinha aqui na cidade regada a bebida a tudo é impressionante a falta de amor com as outras pessoas e com membros da família uma questão interessante isso a pessoa pega o covid ali leva para dentro de casa quando vê pai e mãe entubado você acertou bem agora a colocação uma festa particular em casa você vê a gente tem as estratégias de contenção na via pública nos bares e restaurantes que estão sendo penalizados mas as pessoas acabam indo para casa e aí a responsabilidade é maior ainda que é o que você me disse lá tem crianças lá tem idosos lá tem pessoas que talvez não saiba que tem comorbidades e os sintomas os reflexos de tudo isso vão aparecer com 10, 14 dias após essa festa então eles acham que não foi a festa que foi a causadora e realmente foi Ricardo agradeço pela participação pelo carinho infelizmente nosso tempo está estourado e foi muito importante esses pontos abordados e parabéns pela reunião das comissões da comissão da saúde ontem eu acompanhei com a secretária não pude ficar o tempo todo é a primeira que eu participo gostei da postura dela ali pelo menos ali eu gostei da postura dela e da sua postura no tocante também aí a pauta de reivindicações já que estava elaborada para repassar para a secretária agradeço a sua mensagem à população de Aliquemus obrigado mais uma vez a minha mensagem é a prefeita Carla Redano não está medindo esforços para conter esse combate mas ela sozinha ela não conseguirá ela é gestora ela toma as decisões mas as decisões são tomadas referente a uma reunião do comitê então ela tem subsídios para tomar decisões mas ela precisa do apoio da população para que juntos todos nós enfrentamos de maneira honesta essa pandemia porque senão alguns vão ser prejudicados e a economia ela anda junto com a saúde também então a gente tem que fazer a nossa parte e eu chamo a população para refletir e ajudar a gestão a combater de uma forma honesta entrevistado o vereador Ricardo Medeiros vamos conferir um recado agora rapidinho do comercial parafuso o comercial parafuso está há mais de 40 anos oferecendo para você um bom atendimento e preços especiais variedades nos produtos e eu estou aqui na seção elétrica que você encontra tudo para a sua casa desde fios ascensor de presença e também lindas luminárias aqui você encontra também uma seção especial com ferramentas profissionais então para você que vai construir antes de comprar sua ferramenta visite o comercial parafuso aos nossos amigos do sítio Chacra e Fazendas aqui tem uma seção com produtos agropecuários esperando a sua visita com preços especiais e produtos variados comercial parafuso trabalhando sempre para levar o melhor para você Avenida Capitão Silva em frente ao 7º Batalhão da Polícia Militar vamos conferir um recado rapidinho da RD Pharma RD Pharma muito mais que uma farmácia um lugar onde você pode contar com quem realmente se preocupa com a sua saúde e bem-estar um lugar onde você encontra a qualidade que a sua família precisa leites fraldas alimentos infantis suplementos cuidados pessoais medicamentos maquiagem perfumaria enfim tudo que a sua família precisa RD Pharma aqui tem saúde e bem-estar vamos ao rápido intervalo até já para a sua saúde até já